E agora a gente vai falar sobre a trama fantasma, o último filme do Paul Thomas Anderson e o último filme mesmo do Daniel Day-Lewis, porque pra quem não sabe, parece que ele vai se aposentar de fazer cinema e ele resolveu fechar com chave de ouro com uma grande parceria dele, assim, nessa reta final da carreira dele, que foi o Paul Thomas Anderson, né? Eu gostei muito desse filme, eu gostei muito mais desse filme do que O Mestre, né? Que foi o último filme que ele fez sobre cientologia, que eu achei um saco. Eles já tinham feito Sangue Negro, né? Que rendeu ao Daniel Day-Lewis o seu segundo Oscar na carreira. Logo depois ele ganhou outro com o Lincoln, né? Então ele tem três Oscars e se ele ganhar esse agora, ele terá quatro. Ele será o primeiro ator a ter quatro Oscars de melhor ator na história da academia. Só quem tem isso das mulheres é a Katherine Hepburn, né? Ela tem quatro Oscars, né? Fazer o quê? E agora temos o Daniel Day-Lewis, que tá ali no páreo pra chegar a esse feito. O filme tem um ritmo muito peculiar, ele tem um ritmo mais lento, ele vai apresentando as situações, os personagens, pouco a pouco, assim, aí você vai vendo, conhecendo um pouco de cada um. O personagem do Daniel Day-Lewis já começa mostrando que ele é um porre, que ele é um chato, um cara cri-cri, cheio de não me toque, você não consegue entender muito bem qual é a dele, sabe? E aí já se estipula que ele sempre tem uma relação, aparentemente, com uma mulher que ele usa meio que como musa pra ele fazer os vestidos dele. O personagem dele é um estilista, dono de uma casa de alta costura, né? O que é muito interessante, porque eu, pelo menos, é um mundo que eu não conheço muito. A gente consegue acompanhar esse processo de fazer um vestido. E é um mundo pouco explorado ainda no cinema, pelo menos que eu acho, assim, um filme bem feito, né? E aí é interessante ver esse mundo da alta costura, em que tudo é belo, maravilhoso, sabe? E o cara que trabalha com isso é um perturbado, sabe? É um cara escroto, sabe? Até cruel mesmo com as mulheres, com as pessoas à volta dele. Pela dinâmica que a gente começa a acompanhar logo no início do filme, ele troca de mulher, sim, de uma hora pra outra, né? À medida que elas começam a encher o saco dele. Até que o personagem do Daniel Day-Lewis conhece a personagem da Vicky Kripps. O Kripps, Kripps, ela é alemã, não sei exatamente como se pronuncia. Se eles começam a sair e namorar. E, a princípio, ela parece ser a nova vítima deles. Só que, à medida que o filme vai avançando, a gente vê que ela também não é muito certa das ideias. O interessante desse filme é mostrar como que uma relação tóxica, sabe? Funciona. E como que esse tipo de relacionamento, às vezes, convém às duas partes, né? Que, geralmente, a gente acha que sempre tem a vítima e o abusador, né? Stop playing this game. What game? What precisely is the nature of my game? All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. E esse filme mostra como que os dois lados da moeda podem ter tanto danos quanto benefícios nesse tipo de relação. Só de abrir espaço pra esse tipo de discussão, eu acho que o filme já tem todos os méritos possíveis. Os atores são maravilhosos. Ele tá indicado ao Oscar de melhor ator, Daniel Day-Lewis, e melhor atriz coadjuvante, pra atriz que faz a irmã dele, que também tá ótima. Mas eu acho uma injustiça a Vicky não ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela tá maravilhosa, ela tá ali, ó, pau a pau com o Daniel Day-Lewis. Eles têm cenas, assim, fortes. E ela segura, assim, sabe? Você vê como que foi um encontro de atores, e isso é muito bom de ver no cinema. É muito bom quando a gente vê um encontro de grandes atores, sabe? Isso foi um ambusho. Stop! Você foi enviado aqui para arruinar minha avião? Possivelmente minha vida toda? Stop! A fotografia desse filme, assim como a fotografia do destino de uma nação, remete à pintura, sabe? Tem cenas que você vê, assim, cara, é um quadro. Cenas lindas, sabe? Uma imagem, uma textura linda. Diferente do A Forma d'Água. E não parece uma pintura. Pra mim, parece um desenho, sabe? Tipo, uma animação, quase. Esse não. Esse parece uma pintura a óleo. Todos os personagens, apesar de já começarem com uma impressão digital muito forte e reconhecível, eles acabam se desdobrando, assim, sabe? A gente começa a descobrir novos níveis, assim, da personalidade, detalhes. Então é um filme muito bom. Merece estar indicado, assim, a todos esses Oscars que ele está indicado. Infelizmente, não sei se vai chegar a ganhar algum, porque ele acabou sendo ofuscado pelos outros filmes que estão indicados, né? Talvez num outro ano ele tivesse um reconhecimento maior e até mereceria, porque é um filme realmente muito bom. De qualquer forma, domingo a gente vai saber e se você estiver inscrito aqui e acompanhar pelo meu canal, vocês vão ver a transmissão ao vivo do Oscar. É uma cobertura que é uma parceria do canal Comida de Guerra e vai contar com a presença do Rafuca, o Rafael Moura, minha presença e a presença da Clarice Basso, que é jornalista da TV Brasil. E vocês já viram ela aqui no canal em algum vídeo meu dando entrevista pra TV Brasil. E vocês já viram ela aqui no canal. E vocês já viram ela aqui no canal.